Doutor, e das causas? O senhor atende inúmeros pacientes e também é um médico de referência. Muitos pacientes não vêm a primeira, senão vêm quando já não tem outra saída e tem algum fator masculino. Sabemos que os casos não são os mais simples, mas qual é a causa mais frequente, ou as três causas mais frequentes de alteração da fragmentação do DNA espermático? A causa mais frequente é chamada varicocele, que são as varizes ao redor do testículo. Essa situação é muito comum nos homens em idade reprodutiva. Nós temos hoje que cerca de 15% dos homens tem, um em cada seis, tem varizes ao redor do testículo. Essas varizes... Um a cada seis da população geral ou um a cada seis dos que procuram ajuda por infertilidade? Um a cada seis da população geral tem varicocele. A população que procura, nós encontramos num percentual ainda maior. É uma situação comum. O que ocorre é que a varicocele, ela não traz, vamos dizer, um comprometimento da fertilidade igual para todo mundo. Porque nós não somos iguais. Existem capacidades de defesa do nosso organismo, antioxidantes, existe a questão genética, nutricional, e a questão da idade de cada um. Tudo isso vai impactar no comprometimento que a varicocele traz para a fertilidade daquele homem, bem como a fertilidade feminina, que é importante colocar na equação. Mas a varicocele é muito importante. Nós vemos muitos pacientes com varicocele que tem a fragmentação do DNA. É sempre importante ter o exame clínico para detectar de uma forma, no consultório, o médico especialista, ele consegue palpar e também usar um Doppler, que é um exame de ultrassom, que eu costumo utilizar durante a consulta, para realmente avaliar melhor a questão da varicocele. Esse é um contexto. O outro contexto são esses indivíduos que têm fatores de risco. Os fatores de risco, então, é o estilo de vida. O estilo de vida, a gente tem que frisar sempre a questão do cigarro, tem que frisar o uso de medicamentos na linha de antidepressivos, o uso de drogas anabolizantes, por exemplo, que muitas vezes o indivíduo está usando para a massa muscular, para a atividade física. Nós temos aí antidepressivos, nós temos a questão de exposição ocupacional. Às vezes a pessoa trabalha numa fábrica, com uma poluição, tem fatores tóxicos no ambiente que podem aumentar essa fragmentação do DNA. Outras pessoas passaram por doenças sexualmente transmissíveis e o tratamento, embora tenha sido feito, gerou sequela nesse órgão que fica em volta do testículo, que é o epidídio. E ali gera estresse oxidativo, gera radicais livres. Então, a gente poderia citar aqui de uma forma muito sucinta, que é a varicocele, os fatores de vida e exposição ocupacional, estilo de vida e exposição ocupacional, e essa questão importante das doenças sexualmente transmissíveis, embora tratadas, são fatores de risco para aumentar a fragmentação. Mas hoje eu vejo diversos contextos de homens que me procuram com, digamos assim, ausência de varicocele, uma vida relativamente regrada, e não exposto a esses fatores, assim, que eu acabei de mencionar, ou sem o histórico de uma doença sexualmente transmissível passada, com fragmentação elevada do DNA espermático. Isso ocorre, às vezes, com o passar da idade, o fator idade paterna é um contribuinte também da fragmentação, e existem contextos que nós ainda desconhecemos que estão levando a um aumento, uma piora, vamos dizer assim, geral da fertilidade masculina e também no contexto da fragmentação, parece que isso é evidente.